Você que nos acompanha nas mídias sociais, através dos portais das emissoras, muito obrigado. Pessoal que nos acompanha em áudio e vídeo. Brasil, mundo afora, nosso muito obrigado. Bom, nesse quinto bloco do debate, seguimos, como dizia lá na abertura, do segundo ao sexto, onde candidato segue fazendo pergunta para candidato, de acordo com o tema que é sorteado aqui. E, tendendo até a solicitação do pessoal da internet, posicionamos aqui as urnas, para que o pessoal possa ver direitinho, ler, fazer as leituras, do que cada urna está contendo em seu interior. Bom, vamos agora então ao sorteio do candidato que vai ocupar a tribuna nesse quinto bloco do debate. Bom, girando aqui a urna, para que haja aí uma mistura, embora só dois nomes restam aqui dentro da urna. Vamos retirar, né, dos dois, um nome. O nome, o pessoal que nos acompanha através da internet, né, atendendo a solicitação do pessoal, vamos virar aqui a urna. O nome é, pessoal da internet e o público presente, já está ciente, o candidato que vai ocupar a tribuna, Deromarra. Candidato, por gentileza. Bom, e a gente aproveita para já também fazer o sorteio do tema. Vamos pegar aqui a urna com os temas. Para que todos os temas, né, tenham a mesma oportunidade no sorteio, a gente faz um giro aqui na urna. E agora sim, vamos retirar um dos temas. Bem, pessoal que nos acompanha aqui na plateia, os assessores, a nossa comissão, todo mundo já sabe qual é o tema. Candidato, Deromarra, o tema é Meio Ambiente e Mineração. A quem o senhor direciona o questionamento? Direciono a candidata Grace Elias. Então, a partir de agora, a candidata Deromarra só tem 30 segundos para formular a pergunta sobre Meio Ambiente e Mineração. O seu tempo começa a contar. Tendo em vista que fizemos, inclusive, audiência pública da Vale para a instalação e foi colocado claramente a posição de que o prefeito deveria buscar a revogação da licença para que a Vale pudesse forçá-la a fazer esse trabalho, nós queremos saber, candidata, como é que fica a sua posição sendo apoiada pelo prefeito Lucas e tendo sido ele o grande indutor desse relançamento da Vale na nossa cidade? Candidata Grace, a partir de agora, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. O seu tempo começa a contar. Querido cidadão que me ouve neste momento, é importante nós ressaltarmos que Patrocínio vive hoje um desemprego altíssimo e não seria eu irresponsável em fazer com que a Vale não viesse para Patrocínio, uma vez que isso não está nas minhas mãos. Sendo gestora deste município em 2017, 2020, com o seu voto, eu reaproximarei da Vale, fazendo com que ela cumpra as condicionantes a ela estabelecida, junto ao processo ambiental, junto à Supran, para que o nosso cidadão possa a cada dia mais e a cada dia ser menos prejudicado pelas questões da mineração no nosso município. E vale ressaltar que hoje a Vale já está gerando mais de 400 empregos para o nosso município. E isso é muito importante, uma vez que o café, que é a nossa principal fonte de renda para o trabalhador, se exauriu. Logo, a Vale hoje é uma importante empresa para a nossa cidade. Gerando renda, só de ser FEM, será gerado 10 milhões de reais ano vindo da Vale para os nossos municípios. E como gestora responsável, honesta, de mãos limpas, irei investir esses 10 milhões da melhor forma no nosso município. Logo, a Vale é muito bem-vinda ao nosso município, desde que ela cumpra tudo o que ela tem que cumprir. Porque ela é uma empresa privada e ela tem o direito de se instalar neste município. Candidato Deiromar, a senhora tem agora um minuto para uso na réplica. Queremos reafirmar que no nosso governo nós vamos ter, sim, essa grande parceria com a Vale, para que a Vale agora, tendo sido negociado dois terços das ações com a mosaic americana, nós possamos ter de verdade a reinstalação e o refinanciamento, para que nós possamos ter a adequação do projeto de nova instalação da Vale na nossa cidade. Já não temos mais a necessidade somente da exploração do minério para Araxá. Temos também a geração de emprego e de renda. E o mais importante, estamos conscientes de que a mineração é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores de alavancamento do trabalho na nossa cidade, tendo sido, inclusive, parceiros nesse trabalho. Mas queremos reafirmar que, além dela, além da mosaic, nós temos também aquilo que mais nos preocupa com a nossa cidade, que é o fomento e, acima de tudo, a geração do emprego e da renda, para que nós tenhamos novas oportunidades de pós-trabalhos aqui em patrocínio. Candidata Grenci, a partir de agora a senhora tem 30 segundos para uso na réplica. Eu quero, mais uma vez, ressaltar que nós faremos com que o nosso minério seja melhor aproveitado dentro do nosso município, uma vez que, infelizmente, a planta química não ficando aqui, nós precisamos, então, fomentar a questão da agroindústria, fazendo com que o minério seja industrializado no nosso município, para gerar renda, gerar emprego de carteira assinada, dando estabilidade e segurança ao cidadão patrocinense, que é trabalhador e merece o nosso respeito. O seu tempo se encerrou. O candidato Deromarra permanece conosco. Vamos agora ao sorteio de mais um tema, para que o candidato possa escolher um outro candidato para estar respondendo. Girando mais uma vez a urna, vamos retirar aqui um tema saindo. O pessoal que nos acompanha aqui na plateia e o pessoal da internet já tem a oportunidade de saber qual é o tema. O candidato está sendo informado agora. Educação é o tema. Para quem o senhor vai endereçar a pergunta, candidato? Endereço ao candidato Cássio Remes. A partir de agora, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. O candidato Cássio Remes, o seu tempo, começa a contar. Sem dúvida nenhuma, a educação é a grande mola propulsora de qualquer município, seja ele patrocínio ou qualquer que seja. O que o candidato tem no escopo do trabalho dele, para apresentar para os nossos ouvintes, como projeto para a educação, especialmente na construção de novas escolas municipais? O senhor ainda tem seis segundos. Pergunta está feita. Ok. Candidato Cássio Remes, o senhor tem, a partir de agora, um minuto e 30 segundos para a resposta. Como eu tenho dito sempre, o meu governo será um governo inicialmente de arrumarmos a casa. Necessariamente, haveremos de usar o que já existe hoje de uma melhor forma. E a educação, sem sombra de dúvida, será um dos fatores que nós iremos melhor redirecionar no nosso município. Iremos auxiliar e utilizar do nosso prestígio político, junto às nossas autoridades, para implantar o IFTM de forma definitiva, ampliar o IFTM no município de patrocínio, com mais cursos profissionalizantes e cursos de ensino superior. Isso é uma universidade gratuita e para todos. Nenhuma criança de zero a três anos ficará sem creche na nossa gestão. Infelizmente, hoje, nós estamos com salas vazias e crianças à espera. Nós iremos implantar a bolsa de estudo para aquelas famílias carentes que tenha rendimento escolar satisfatório, mas que, infelizmente, não consiga ingressar na Universidade Federal, do qual nós vamos trabalhar para ampliar, e que precisa de ter um ensino digno. Nós iremos criar a bolsa de estudo para que o filho do trabalhador, o filho das pessoas simples, possa ter oportunidade de estudar com dignidade. Este é um dos nossos maiores desafios, posso vocês ter a certeza absoluta. Além do que, nós iremos trabalhar de forma incansável para viabilizarmos o curso de medicina para patrocínio, para termos aqui a mão de obra necessária, a fim de colocarmos um fim no calvário que está a saúde pública do nosso município, e este será o desafio do nosso governo de fazer a melhor saúde. Candidato Deromarra, o senhor tem agora para uso na réplica, exatos um minuto. Meus amigos e amigas, queremos reafirmar o nosso grande compromisso para a educação como desenvolvimento para o nosso município. Vamos fazer, sim, a valorização dos professores da rede municipal, com a manutenção e a valorização dos direitos conquistados pelos nossos professores. E quero reafirmar aqui o nosso grande compromisso de fazermos os cursos tecnólogos especialmente voltados para a área de profissionalização. Falamos ainda sobre a questão da mineração. Precisamos desenvolver cursos voltados para essa área, para podermos ofertar mão de obra de qualidade. Vamos fazer também, e quero aqui reafirmar o meu grande compromisso com o transporte escolar rural feito pela Prefeitura. Vamos, sim, dar toda a oportunidade para que os nossos operadores possam realizar um transporte digno. Além disso, quero reafirmar o compromisso com o aumento do número de vagas na educação infantil. Este, sem dúvida nenhuma, será o grande discurso nosso. Sim, por favor, candidato. Candidato Cássio, o senhor tem a partir de agora 30 segundos para uso na réplica. Quero deixar garantido que no nosso governo os kits escolares e os uniformes serão de forma gratuita e nós iremos ampliar. Nós iremos também, no nosso governo, dar a oportunidade de que os nossos profissionais de educação, os nossos professores, tenham um acompanhamento fonaudiólogo e, acima de tudo, aqueles profissionais que conseguirem atingir a meta estabelecida pelo MEC, terão reconhecimento de forma efetiva nos seus salários como uma prova de reconhecimento e valorização do profissional. O candidato, candidato de Heromarra, continua conosco ali na tribuna e nós vamos ao sorteio de mais um tema para que o candidato, né, possa endereçar o seu questionamento a um dos demais que estão sentados aqui na mesa. Vamos ao sorteio. O pessoal que nos acompanha aqui na Câmara e através da internet já tem a informação. Você que nos acompanha através apenas de áudio, eu conto agora. O tema é água e esgoto. Candidato de Heromarra, o senhor endereça esse questionamento a qual dos candidatos? Quero endereçar ao candidato Betinho. Candidato, então, a partir de agora, o senhor conta com 30 segundos para formular a pergunta ao candidato Betinho. O seu tempo já está contado. Tenho certeza que o senhor, como ex-prefeito de patrocínio e atualmente como ex-vice-prefeito, pode sim afirmar categoricamente da necessidade de melhoria do abastecimento, já que todos os bairros da nossa cidade, quase todos, falta água. Gostaria que você falasse sobre aquilo que mais nós precisamos fazer, que é levar água até os nossos moradores. Bom, estão segundos. Agora sim, candidato Betinho, a partir de agora, o senhor tem um minuto e 30 segundos para responder ao questionamento. Deputado, com relação à sua colocação na minha participação como vice-prefeito, eu já tive a oportunidade de dizer para todos que foi a maior decepção que eu tive ao longo de toda a minha vida. Não tive espaço, não tive oportunidade e não fui ouvido para colocar a nossa cidade e as coisas no eixo. Com relação à questão da sua pergunta, da água, nós já fizemos muito pelo sistema de água do nosso município. Quando deixamos a prefeitura, não existia um bairro, uma casa em patrocínio que faltava água ou que não tinha água. Não existia em patrocínio a pressão negativa. Vamos agora construir a nova estação de tratamento de água lá do Corgo Feio. Vamos produzir a água já tratada. Vamos fazer uma nova adutora do Corgo Feio até a distribuição de água de toda a cidade. Com essa obra estruturante, com o apoio do senhor como deputado, que vai ser super importante, nós vamos dotar a nossa cidade 100% de água tratada. Candidato, seu tempo se encerrou. Candidato Deromarra, o senhor tem a partir de agora um minuto para uso na réplica. Quero reafirmar aqui o nosso grande compromisso. Você, minha amiga, meu amigo, que está me ouvindo em casa. Nós colocamos na sua casa, começamos hoje, com o nosso grande plano de metas para transformar a nossa cidade de patrocínio. Temos nele, muito bem claro, o nosso programa Água para Todos. É um absurdo estarmos no pleno século XXI e não termos água. Tivemos oportunidade nessa caminhada pública que fizemos, ver os moradores, o bairro Enéas, Jardim Sul, outros bairros, Serra Negra, chegarem da roça do seu trabalho e não terem sequer água para o banho e sequer água para beber. Nós temos, sim, esse grande compromisso do nosso governo. No nosso governo, nós vamos regularizar essa questão, principalmente em bairros como Manel Nunes, Serra Negra, Jardim Sul, Enéas. E, acima de tudo, fazer com que nós possamos ter investimento sério, regularizando a falta d'água. Candidato Betinho, a partir de agora o senhor conta com 30 segundos para uso na réplica. Nós temos convicção com essa nova estação de tratamento de água, com o novo sistema de distribuição de água na nossa cidade. Vamos tornar a cidade nossa 100% abastecida de água tratada, com apoio, inclusive, do senhor como deputado, com certeza absoluta. Tenha certeza absoluta, eu já fiz. Sei como fazer e vou fazer. O senhor ainda tem três segundos. Estou satisfeito. Bom, antes de eu fazer o sorteio aqui de mais um tema, para que o candidato possa seguir o quinto bloco, deixa eu lembrar que nós temos os nossos parceiros na realização deste evento. A Onet Telecom está conosco, a Cisade Informática Telões e Vídeo, também conosco Casa Ribeiro Materiais para Construção, também a Parque Máquinas Agrícolas, está com a gente a Tropical Materiais e Eletro, ainda conosco Loteamento Belvedere, conosco a Comac, a Regraf e o Expresso União, a quem a gente agradece pela companhia conosco em mais esse momento. Bom, fazemos agora o sorteio de mais um tema, para que o candidato possa endereçar a sua pergunta. O tema... Para a pergunta, o público presente e o pessoal que nos acompanha através da internet já está ciente. Candidato Deromarra, o tema é agronegócio. Bom, o senhor tem uma opção para estar fazendo aí o seu questionamento. Gostaria de, evidentemente, fazer o Fausto. Tá certo. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer o questionamento ao candidato Fausto Amaral. Fausto Amaral, você que é cooperativista por natureza, tenho certeza que sabe que num município como o nosso, que tem mais de 70% voltado para o agronegócio, sabe da necessidade do investimento e que, principalmente, o apoio dos pequenos e trabalhadores rurais. Então, gostaria de ouvir o que você tem aí como proposta no seu plano de governo. O senhor ainda tem 4 segundos. Vou falar... A proposta está feita. Candidato Fausto, o senhor tem, a partir de agora, 1 minuto e 30 segundos para responder. Vou falar de novo, mas, o agronegócio é muito importante, nós estamos sabendo isso aqui, já falei várias vezes. Eu queria aproveitar esse momento, deputado e candidato, para nós fazer uma reflexão sobre a nossa cooperativa. Inclusive, eu o chamei, conversei com você a respeito dela há algum tempo atrás. A cooperativa nossa está demitindo gente. A cooperativa nossa está fechando o laticínio dela, fechou agora. E é uma baita cooperativa que você foi presidente dela, também tive o prazer de ser presidente dela. E a gente está muito triste com isso. Nós precisamos fazer um mutirão para poder garantir que essa instituição importante do nosso município continue gerando emprego e continue atendendo bem o produtor rural. É lamentável que isso esteja acontecendo. E cá para nós, enquanto autoridades de conhecimento, a autoridade colocada pelo povo, seja deputado, seja prefeito, vereador, lutar para que a cooperativa possa continuar cumprindo o seu papel. Do jeito que está indo aí, nós vamos ter uma grande decepção dentro de pouco tempo, se nós não agirmos rapidamente. Então, eu queria conclamar a todos nós, candidatos, que façamos um pacto para que a cooperativa nossa, garantamos que ela funcione adequadamente para atender a população de policia, especialmente as produtorais. O candidato, o senhor ainda tem 15 segundos. O candidato se absteve do tempo. A gente dá sequência. Então, o candidato agora de Romarra, fará uso, então, para a réplica de um minuto. Queria começar dizendo que, já que nós somos realmente um bom deputado, ou melhor ainda, o melhor deputado, quero afirmar que nós vamos ser o melhor prefeito, viu, Fausto? Nós temos toda a condição, como está sendo colocado, então, quero já começar. Você que está em casa me ouvindo, esse é meu compromisso, de ser o melhor prefeito. E tenho certeza, na área do agronegócio, nós temos um grande projeto para fazer. Mas nós precisamos pensar que o agronegócio envolve toda uma cadeia produtiva. E, para isso, nós vamos precisar muito. Primeiro, fazer as manutenções das nossas estradas rurais, pontes, mataburros, fazer um apoio à agricultura familiar. E, acima de tudo, vamos fazer com que cada comunidade, vamos dizer assim, cada comunidade nossa, possa ter um trator, como nós fizemos esse ano. A doação de mais de oito tratores para as nossas comunidades rurais. Nós vamos colocar um em cada um, fomentando o pequeno e o médio produtor rural. O candidato, o seu tempo se encerrou. Valeu, nessa noite de quinta-feira, dia 29, estão conosco para um debate ao vivo pelas emissoras, mídias sociais e sites do Grupo Difusora de Comunicação. Os candidatos ao Executivo Municipal de Patrocínio. Usando agora a ordem da mesa, partindo aqui da tribuna onde eu estou, os nomes Fausto Amaral da Fonseca, Deró Moreira Marra, Roberto Queiroz do Nascimento, Grace de Queiroz Elias, e também Cássio Remes dos Santos. Estão conosco. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigado, o público presente também, o nosso muito obrigado. Nós vamos dar só uma pausa no intervalo, e na sequência a gente volta com o sexto bloco do debate promovido aqui pelo Grupo Difusora de Comunicação.